O suspeito de atirar na cabeça de um frentista após um assalto lá no posto de Planaltina de Goiás foi preso no último final de semana. O Everton Ferreira de Melo, conhecido como Neguinho Café, chegou na garupa de uma motocicleta junto com seu comparsa. Eles estavam ali fingindo ser clientes, quando de repente anunciaram o assalto. No momento que eles solicitam o dinheiro do frentista, ele põe a mão no bolso na tentativa de realmente entregar todo o dinheiro para esses meliantes. Essa ação de colocar a mão no bolso, o Everton achou que o frentista estava reagindo ao assalto. Então Neguinho Café atirou na nuca deste frentista. A polícia civil do estado de Goiás prendeu temporariamente o Everton pela prática do crime de latrocínio tentado em Planaltina de Goiás, cuja pena varia de 20 a 30 anos. O Everton efetou um disparo de arma de fogo na nuca do frentista. Entretanto, a munição ficou alojada apenas de forma superficial, não deixando sequelas, portanto, para a vítima. O motorista da moto ainda encontra-se foragido. Esse meliante agora está à disposição da justiça e vai permanecer um bom tempo atrás das grades. Se você que está nos assistindo aí reconhece essa imagem, reconhece esse rosto estampado na sua tela e foi vítima, pode procurar a sua delegacia mais próxima. DF Alerta, realidade é pau. E eu grito mesmo, é DF Alerta e acabou nessa porra. E aí E aí E aí E aí E aí